E na boca do pinto ela é a piora, na boca do pinto ela é a melhor, na boca do pinto ela é a piora, Eita, vai tomar cachaça pra os olhos, ué! Só uma namorada, cheia muito rosa demais, ela diz que tá muito, ela é a piora demais, Ela faz a cura, a mim, mas ela é doutora, não pareça com a rola, só se assim, ó! Ela é ralpeita, vai me amigurou, ela é a piora, fez a vida feita, ela é ralpeita, te dê saúde! E na boca do pinto ela é a piora, que 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 é a piora, não pareça com a rola, E na boca do pinto ela é a piora, que 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 Não sei mais, e acabei, deixo o pé no seu lado É no favor, eu só danço, recorro no meu padrão Não sei mais, e acabei, deixo o pé no seu lado Não sei mais, e acabei, deixo o pé no seu lado Não sei mais, e acabei, deixo o pé no seu lado Não sei mais, e acabei, deixo o pé no seu lado